Tá muito original esse bug aqui, 53 pila, 1995, 75 mil, ficou muito top mesmo, 85 pila, SP2, olha esse SP2, laranja, esse SP2, 220 pila, olha o fusquinha aqui, aqui ó, fusquinha laranja, e tem uns carros à venda aí ó, um Golf, 1995, 75 mil, e aí, o que você acha? Savero, 96, 27 mil, Banco Procar, Eurovan, Santana, Samurai, olha um bugão aqui pra vender, olha um bugão, ó, tá bonitinho, bicho, tá muito original esse bug aqui, troca de clássico, é, esse aqui é, acompanha eles lá, olha o buginho aqui ó, amarelo aqui, ó, olha só, bugre 5, originalzinho, olha esse volante que legal, volante Momo aqui, bem origem mesmo esse bug aqui ó, amarelo limão, legal, saveirinho, isso aqui é uma clássica, bicho, tivesse uma saveira, 53 pila ó, saveiro quadrada das primeiras, primeira P né, mais uma que não veio, essa aqui é a Summer, 85 pila, Summer, olha aí galera, aqui ó, essa combinha cara, o projeto ficou muito top mesmo, 85 pila, olha só, rodinho, o interior, o cremezinho, olha lá na frente cara, muito top mesmo cara, esse projeto ficou chique, e o motor, o motor tá original, não tem muito Badulac não, essa aqui eu acho que é, ouviu o ano dela, o ano dela é 95, 95, agora essa aqui, você vê assim, você pensa, tem o estilo de uma alemã né, os caras quiseram reproduzir uma Kombi alemã aqui ó, então tem um pisquinho aqui atrás, botaram o cromado aqui ó, ó, o cromado, o pisquinho aqui na frente, e o tchan da Kombi alemã, que é os pisquinhos aqui ó, sabe, só que ela é 99, ela é uma Kombi brasileira 99, e foi personalizada como alemã, e ficou bem legal mesmo, aqui dentro os caras colocaram um bancão mais modernão, um bancão super confortável, e é isso aí ó, ó, olha o dojão que a gente mostrou aqui ó, super cobra, clássico mesmo, vamos um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá tem, quero mostrar a variante, ó, o chevetão, chevetão, eu sou fã de chevette cara, eu gosto pra caramba de chevette, gente, vocês aí, já tiveram chevette igual eu gosto de chevette, olha esse chevetinho cara, sobre aro, sobre aro, o interior dele ó, no monocromático, bem que os caras falam que monocromático tem que ser interior e exterior né, mas o interior é monocromático, vou falar, tudo vinho, muito legal mesmo, show, esse aqui não tem preço não, não tem preço, mas eu tive na minha família um 78 cara, o cara era brabo, motorzinho 1.4, que deve ser desse aqui também, que nem esse aqui ó, esse aqui ó, a cor clássica, a cor clássica é do chevette isso aqui ó, da Brasília também né, mas olha só, esse aqui é 79, 39 mil, 39 mil, também interiorzinho, esse é o monocromático original ó, tem um marrom por dentro e um marrom por fora, entendeu, porque dizem que monocromático tem que ser por fora e por dentro, não só por dentro, opalão, quem gosta de opalão, só pra informação, 88, 45 e 900, 45 e 900, opala comodoro SLE, aí ó, essa aqui é a variante 2, esse é um carro que ainda não caiu no gosto dos colecionadores, vamos falar de valor assim, bem que essa aqui tá num valor já valorizado, mas também é muito original ó, sabe, tá tudo original, 42, 42 mil, olha o interiorzinho cara, tudo original, os bancos, esse é um carro muito confortável mesmo, diferente do Fusca, ele usa já aquela suspensão, acho que é MacPherson né, não sei como que é, e aqui, o mais desejado de todos ó, esse aqui desde quando era moleque, eu era louco, SP2 ó, olha esse SP2, laranja, olha só, e aí, quanto vocês acham que tá esse SP2? SP2, chuta aí, vou falar pra vocês ó, já vou mostrar aqui né, esse SP2, 220 pila ó, SP2 virou uma coisa de ouro mesmo, e também, por quê? Cara, pra restaurar um carro desse é muito complicado, muito complicado, então, os que tão assim, inteiro mesmo, vale uma grana, não tem porquê, Fiscão aqui, mas ó, esse Opala, tipo azul calcinha, não sei qual que é a cor original dele, mas olha só, muito legal mesmo, 2.500, esse aqui também não tem preço, não dá pra gente saber, mas muito bonito o carro, aqui vem pras caminhonetes, as caminhonetes pegaram um valor demasiado agora, ultimamente, isso aqui é uma C20, 120.000, olha só, uma C20, impercável, zero, 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 é um carrão de verdade mesmo, olha o tamanho, bebe mais que o Zeca Pagodinho, mas é um carrão cara, aqui vem uma Brasinca, olha só, uma Brasinca, Brasinca, olha que show cara, Brasinca, 129 mil reais, essa aqui ó, são um, dois, três, quatro, seis, sete, oito lugares, oito lugares, o negócio é pra você viajar, confortável pra caramba, agora isso aqui ó, Land Rover Defender 2010, aí ó, 399,99 mil reais, tá barato, tá barato, amigo meu falou uma particularidade desse carro, vocês que entendem mais, vocês me confirmam, que pra trocar a correia lá, você tem que descarroçar, tirar essa carroceria, aí você vai gastar uns 10 mil, você vai dar essa brincadeira, então, o que o cara vai pagar 399 mil reais, o que é 10 mil reais, faz parte? Gol GTI, 91, já trocou essas rodas aqui ó, tinha que ser o pingo d'água né, esse aqui eu acho que tá 120 mil, Golf, vamos ver uma coisa ali mais, ah esse, dizem que é o carro mais confortável que já existiu no Brasil, e aí, concordam? É o carro mais confortável? Olha só, Landauzão, completo, com a compreensão de 115 mil reais, 115, a verdadeira barca, se tua garagem é pequena, nem adianta, nem adianta, olha isso, é muito barca, mas também né, meter um conforto assim, o que que ser? E o Mavecão aqui ó, Mavecão amarelão, 165 mil reais, V8 injetado, olha só o motorzinho, coisa de louco né, ó, não gostei desse esparol de LED aqui, esparolzinho de LED, gente que gosta, mas é, 302 V8 injetado, e aí, vale não? Tem que hoje em dia, os carros, olha, outra coisa que, que tá nos preços alturas, olha, esse aqui é um C14 cara, C14, personalizado aqui com o exército aqui, americano né, olha só, C14, top, coisa linda hein, olha a frente, 4 faróis, muito top, e o preço, 89 mil reais, 6 cilindros, 1966, top, E aí, vamos mostrar aqui, olha só, olha o pneuzão, é bruto hein, tem mais umas Kombi aqui, outra Kombi, será que é alemã, vamos ver? Não, não é não, essa aqui é uma Kombi brasileira também, olha só, olha o interior dessa Kombi aqui, um isquinho, cara, ficou muito legal, essa aqui tá top hein, e também personalizou estilo alemã também, olha o símbolo, ah, estilo alemã tem também esse emblema gigante aqui na frente, ó, tipo as corujinhas, 105 mil, 105 mil, tá muito show, muito legal mesmo, aqui um golzinho, aqui não tem muita coisa, mas ali parece que tem um, um GTS ali, um, um Escort XR3 ali, ó, e tem mais uns carros aqui, mais um aqui ó, Escort XR3, Grand Prix, ah, esse Grand Prix aqui, ele é o que participou do, do Interlagos lá da corrida de Fórmula 1, não sei se foi Interlagos, se foi aqui no Rio, Jacarepa agora, mas ele era o, ele participou como, é, como é que chama o carro lá, que acompanha os carros lá, cês sabem, cês falam aí, 79 e 900 reais, olha aí, é um, que é um carro único, né, ele é um série especial, aí ele tem um laser, ó, laser, mas eu acho que é isso aí, se eu tiver errado, vocês me confirmam, chevetoso, vamos ver quanto é esse chevet aqui, que deve ser 80 e, 88, 67 e 900, 2.900 quilômetros original, rapaz, é muito zero, cara, é um carro novo, Cusquinha 68, 44 e 900, e aí, vale não? 24 e 900, 83, palão, 79 e 900, outra composta aqui ó, picapinha, essa também já virou raridade já, 69 e 900 reais, tá bem bonito, corujinha, vamos ver se tá pra vender essa aqui não, tá pra vender também ó, as corujinhas viraram ouro né, tá louco, olha, 139 e 900, é bonita, olha só, é bonito pra caramba, Itamar, 79 e 900, cara, 96, rapaz, vou nem comentar né, não vou receber os haters aí, aqui ó, o Mitsubishi, será que é Eclipse, isso aqui, 259 e 900, o Twin Turbo, top, silveirado, rebaixado, sacanagem né, vocês não acham não? Eu acho, cara, porra, E aqui está a Porsche desvalorizada, acho que é 4 cilindros né, não tem o valor das Porsches, mas top mesmo assim, 279 mil reais, é a Porsche né, então não tem jeito, mas muito bonito, o cara quer ter uma Porsche, dá pra treinar as outras, a Variola, Mercedão conversível, vamos lá, vamos lá pro outro lado, ah, meu fiatinho do Juliano, eita, igualzinho hein, tem um palão ali ó, mas eu quero mostrar essa brasa web, olha que massa, rodinha web, sala larga, olha que show, cara, volantinho do clássico, ó, estofamento, não sei o nome, mas é tipo o Boliviano, assim que os caras falam, muito top mesmo, muito legal, a Porsche mais desejada de todos, isso aqui deve ser uma réplica né, mas mesmo assim ó, olha que loucura cara, aí ó, acho que era feito pra alguma empresa no Brasil isso aqui, bolotinho de madeira, muito top mesmo cara, show, e quem gosta dos carros japoneses, olha só, 150 pila, muito legal, agora esse é o palo aqui ó, Opel, Opel Cadete não é Opala não, parece Opala, mas não é, olha isso, Opel Cadete, Diferenciação da lente do farol, olha só, olha que diferente que é, 1968, interior vermelho purinho, igual os caras fazem dos Fusca, é isso aqui eu nunca tinha visto ao vivo não, bem legal ó, aí ó, agora vamos pro dojão, dojão ó, 140 pila, a gente vê dojão a gente lembra de dois caras, o Badola, e o Pingando Oli né, aí ó, 140 é esse, e 110, esse aqui no preto fosco, do troque de plástico, esse aqui, e aqui tem um contexto bem interessante ó, Dodge Challenger 2009, 299 mil reais, e aqui ó, Dodge Challenger 1970, 450 mil reais, mas esse carro cara, tá coisa de louco mesmo, eu pirei nisso aqui ó, e aí vocês preferem o antigo, ou o moderno, olha só, cara esse carro tá lindo demais bicho, impressionou, impressionou demais isso aqui cara, aqui o novo, e o antigo, olha isso, olha isso, ele tá doido, muito top, muito top, olha, eu vou falar pra vocês, perceberam alguma coisa diferente, 647 ó, é um mini 147, a personalização, olha só, o bichinho é pequeno mesmo, olha só, olha como é pequenininho aqui ó, ali não cabe nem a pessoa ali ó, é interessante, projeto audacioso, olha o GTzinho, GT 1.8, curiosidade, eu tirei a carteira de motorista, num Gol GT, então você vê que a paixão por carros, até pra tirar a carteira de motorista, eu soube escolher né, só que era, era vermelho eu acho, olha ali a, ATL, com Bosa, tá chegando gente ainda, muito linda essa ATL aqui ó, olha só, cortivinha, muito bonito, o jipezinho, vamos lá, lá pra lá tem, tem mais carro lá, olha esse brabo aqui ó, esse aqui é um continental, continental, os caras dos, dos rappers americanos que gostam dos carros né, os lowriders, muito show, aqui tem uma Porsche, aqui é um Hot Rod, vamos ver ali um Hot Rod, olha que show cara, gosta desses carros diferentes, se tivesse dinheiro, ia comprar um carro diferente assim ó, que ninguém tem, o chevetinho, ia ver umas carmonetes dos anos 50, que é uma Ford F100, tá vendo aí ó, 220 pila, e tem uma, Chevrolet 51, 185 mil, e esse aqui eu acho mais louco hein ó, Chevrolet 940, 95 mil, mais barato ainda, mas é mafioso pra caramba né, olha que maneiro, aqui é o Chevrolet 38, 95, muito legal aqui, Mustang GT, S10 americana, aí o chevetinho com rodinha esportiva, perfil baixo, personalizado baixo, muito bonito cara, brancão brilho, olha as grades dele ó, o cara fez uma personalizada legal aqui ó, Passatão, lindo esse Passat hein bicho, bonito mesmo, Golzinho BX, vamos lá pro outro lado lá, olha o Jeep, esse Jeep aqui ó, olha que mais esse Jeep cara, não sei se tá pra vender, vamos ver aqui, é um Jeepão que tá no estado assim ó, aquele original, abandonado, ó Jeep, 1957, tá pra vender, não tem preço aqui não, mas ele é daqueles, tipo abandonado assim ó, original, o clássico barulho de correia do 4.1, ó, ok, esse jeitorocco, Sim, 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 sim Sim, sim